O fluxo de migrantes para as ilhas gregas aumentou de forma significativa este verão. Mais de 27 mil migrantes chegaram à Grécia desde o início do ano, aumentando para 70 mil o número de migrantes e refugiados espalhados pelo seu território. A situação é sombria, particularmente em Mória, na ilha de Lesbos, mas também em Vati e Samos e em Pili, na ilha de Kos. Estes são os três hotspots, ou centros de registro para onde as pessoas são dirigidas e que estão superlotados. A Grécia é agora o principal ponto de entrada dos migrantes na União Europeia, depois de ter ultrapassado a Espanha este ano. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados alerta para as condições desumanas em que migrantes e refugiados se encontram. Vi crianças em condições completamente inadequadas, porque o abrigo está cheio, os contentores estão cheios e as pessoas estão a ficar em tendas individuais, fora do centro, debaixo de oliveiras. A situação é extremamente difícil e requer medidas urgentes para diminuir a população e transferi-los de forma ordeira para o continente, depois de terem sido registradas e recolhidas as suas impressões digitais. E a situação na Grécia pode agravar-se se as ameaças da Turquia se concretizarem. O presidente turco ameaçou com uma nova vaga de migrantes em direção à União Europeia, se não receber o resto da ajuda prometida por Bruxelas.